O Partido dos Trabalhadores realizou na noite desta quinta-feira uma reunião com seus candidatos a vereador de Teresina. Aqui existe uma polêmica, apoia uma candidatura lançando o vice ou tem candidatura própria. Júnior do MP3, ativista da periferia, já disse que vai à última instância como candidato do PT. O vereador Dudu faz parte da diretoria do partido. Como é que ficou? O que a reunião decidiu? Bem, primeiro, só para fazer uma correção, não foi uma reunião da direção do partido. Alguns pré-candidatos, nesta eleição a vereador em Teresina, estão sentando para discutir uma estratégia para apresentar, inclusive, para a direção, que foi essa que nós acabamos de realizar aqui com alguns pré-candidatos. Qual é o norte da reunião? Primeiro, é definir aqui qual é a estratégia que os pré-candidatos defendem para essa eleição. E a maioria, grande maioria dos pré-candidatos, defende que o PT não fique no isolamento, portanto, não sai com a candidatura própria no momento, porque corre o risco de sairmos isolados, como aconteceu em 2012. E olha que, em 2012, o nosso pré-candidato era o então senador governador Hélito Dias, e não foi bom para o PT. Então, agora, nós defendemos e vamos aqui elaborar um documento onde os pré-candidatos irão assinar esse documento para que a direção municipal possa chamar toda a sua direção, o nosso pré-candidato Júnior, para que a gente forneça para ele a posição que a gente quer. Qual é a posição dos pré-candidatos? É que o PT, para não ficar no isolamento, possa discutir com os outros partidos que compõem a oposição ao prefeito Firmino, ao PTB, ao PHS, ao PROS, enfim, os partidos que querem formar um campo democrático aqui em Teresina, onde o PT possa estar somando com ele e discutindo um programa à altura de um milhão de habitantes. Eu acho que o PT começou muito tarde, eu acho que a gente precisa definir realmente, de fato, a candidatura dos nossos pré-candidatos, porque eu entendo que esse é o momento para o PT ter candidatura própria, mas eu acho que nós podemos fazer uma grande aliança e sair fortalecido dessa eleição. Foi um consenso aqui na reunião que o PT não pode ficar isolado e nós precisamos realmente fazer um grande debate com a sociedade para apoiar um candidato que possa estar incorporando o que a gente pensa para Teresina. Nós precisamos de algo mais forte, de outras candidaturas, de outros partidos para ver, somar tudo para que podemos sair mais fortalecidos nesse momento. Nós não podemos sair numa candidatura de qualquer jeito, então essas reuniões, ela exatamente nos traz essa possibilidade de nós estarmos elaborando estratégia, pensando no povo de Teresina, pensando no melhor para todos nós.